e fala galera beleza mostrar um vídeo aí para vocês para facilitar a vida de vocês aí na hora de colocar o rack no wrv ronda wrv o que acontece esse é um kit você compra ele no mercado livre aproximadamente 200 e poucos reais mais ou menos você vai focar aqui não vou mostrar para vocês e a marca mostrar os detalhes porque eu não encontrei vídeo nenhum olha aí galera ó projectar tá a marca isso aqui são as tampinhas das laterais ali tá do rack original dele aqui ó basta tirar observem aqui ó como é que as travinhas a chavinha de fenda você consegue retirar ela com cuidado cara aí beleza tirando elas ó existem outros hacks que ele pega os dois as duas roscas ali no caso ali ele é um arroz que a fêmea que tem lá como se fosse uma porca interna original e no kit ele é fixado ele é uma basezinha de metal vou tentar mostrar para vocês que nada disso encontrei na internet como que ele vai focar vamos ver aqui ó ó dá para ver que tem uma chapinha de ferro lá tá mostrar aqui para vocês ó uma chapinha de ferro aqui ó cara aqui mas vou ajudar tentar fazer o melhor aqui para vocês é um parafusinho você primeiramente a gente fixa a base de ferro lá no furo original aqui também essa chapinha aqui vem no kit tá lá dentro você fixa ela primeiro depois vem com com o rack descendo ela que é parafusado aí também no caso o original é assim tá além só que veio faltando tá no kit uma pena sensação tinha uns parafusos bacana aí deu para utilizar eles parte de trás aqui tá uns parafusos que consegui arrumar é não há necessidade de cê tá comprando um muito caro só se ele for fixado nas duas bases que ele é bem mais caro né mas esse aqui é do mercado livre o suficiente uma dica para vocês aí justamente para evitar que você colocar um hack vou cair na mão do pessoal aí que costumam cobra mais de 500 reais cento aí mudou a câmera aqui em brasil eu fiz o orçamento ficou em 700 reais tá e eu tenho certeza que era esse mesmo hack que o rapaz que eles ia fazer a instalação tá então tá aí já instalado ó bem firme mesmo em fim ó até 45 kg tá é o que ele vai suportar aí e parece ser um produto frágil mas vai suprir vai resolver e a necessidade carregar algum 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 item até 45 kg beleza ficou bacana discretinho olha aí e alguma dúvida aí pode me chamar que a gente troca ideia pelo whatsapp também a gente conversa por vídeo tá a pecinha tem alguns outros vídeos aí que eu fiz shot se precisar eu coloco o link aí para vocês visualizar em um momento que eu tava fazendo a instalação também não foi muito bem explicado mas dá para ver a basezinha como ela é fixada como ela é posicionada lá posiciona os dois lados a base de metal parafuso ela lá ó tá parafusada depois eu desço o hack em cima fazendo a regulagem da distância que ele ainda tem uma regulagem lateral assim para você regular beleza mas tá aí forte abraço se gostou do vídeo se eu te ajudei a economizar uma grana aí deixa um like aí comenta valeu E aí Obrigado.